Olá, está no ar o TV Campus Entrevista. Nós vamos realizar uma série de conversas aqui no estúdio da TV Campus para mostrar a você os fatos que acontecem aqui na Universidade Federal de Santa Maria durante o período de férias em que o campus está um pouco menos movimentado, mas mesmo assim muitas atividades acontecem. A nossa primeira entrevista é sobre um fato que coloca o Brasil e o mundo inteiro em estado de alerta. O fato é que o mosquito Aedes aegypti, conhecido por causar a dengue, já conhecido de todos os brasileiros, agora está mais poderoso do que nunca. Agora ele transmite, além da dengue, também o Zika vírus e a febre chikungunya. E mais perto da gente ainda, para tudo ficar bem mais acentuado, Santa Maria já é considerado um município infestado pelo mosquito transmissor dessas doenças. Por isso, na luta pelo combate, já está a defesa civil, órgãos públicos e privados, o exército e também instituições de ensino superior convocadas pelo MEC que lideram uma grande mobilização nacional do enfrentamento ao Aedes aegypti. A UFSM está unida com essa força contra a proliferação do mosquito. Para falar mais sobre esse engajamento da instituição, o TV Campus Entrevista recebe aqui a pró-reitora de extensão, Terezinha Reckweiler. Olá, professora. Muito obrigado por ter vindo até aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão pertinente e importante nesse momento. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui na TV Campus conversando um pouco sobre esse tema, porque na realidade, quando a gente... As pessoas devem estar se perguntando por que, neste momento, todo este grande envolvimento, o que a gente tem dito, nós não estamos numa campanha, e sim num grande movimento nacional de tentar buscar a erradicação do vetor que transmite esses três vírus, que são três vírus que têm ao longo, especialmente a dengue, nós já convivemos com esse adoecimento há muito tempo dentro do território nacional, a experiência que ele foi sendo progressivamente se espalhando em todas as regiões, ele estava mais localizado em determinados territórios, foi se espalhando, e, claro, agravado por esse processo de urbanização, nós temos um processo de urbanização intenso também nesses últimos 50 anos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, e a dengue, especialmente, ela estava dentro desse contexto das chamadas doenças negligenciáveis. E, recentemente, então, vem se associando com o mosquito transmissor, além desse vírus da dengue, esses dois novos vírus, mas, especialmente, o zika vírus, que ainda é importante a gente destacar que esta relação direta entre o zika vírus e a microcefalia ainda não é possível a gente afirmar, mas há um forte indício de que, até porque no Brasil, especialmente em algumas regiões do país, há uma forte, não diria incidência, mas, enfim, há uma correlação forte entre a presença do zika vírus e a microcefalia. Então, frente a esse contexto, que é muito novo no cenário brasileiro e no cenário internacional, porque hoje, segundo dados do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial de Saúde, nós estamos com mais de 130 países que têm o vírus circulando. Os pesquisadores estão apontando que por que aparece no Brasil de forma mais intensa esta associação entre o zika vírus e a microcefalia? Porque nós também não tínhamos este vírus circulando no território nacional, então, nós somos uma população mais exposta ao vírus, porque ele é um vírus que já circulava em alguns países da África, então, a população lá já tinha resistência, já tinha um contato prévio ao vírus. Então, especialmente no Brasil e alguns países latino-americanos, próprios Estados Unidos, que já tem casos do zika do vírus circulando, já confirmado, e isto é um dado novo. E o que o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, especialmente, articulando o Ministério da Educação, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e todos os órgãos na esfera federal, estadual e municipal têm nessa grande mobilização? Porque o que tem sido dito? Nós ainda não podemos afirmar 100% de que o zika causa microcefalia. No entanto, há uma forte associação. Até os estudos epidemiológicos confirmarem esta associação, se realmente o zika é o efetivo causador da microcefalia, a sociedade brasileira não pode esperar. Esse estudo vai levar de 3 a 5 anos para nós dizer sim, tem relação ou não, não tem relação. Então, nós, enquanto sociedade, não podemos esperar esses estudos serem integralizados para dizer, bem, a partir de agora nós vamos, então, ter ações que vamos eliminar o vetor, que é o mosquito que transmite esses três vírus. Então, a proposta do governo federal e esta mobilização é, bem, vamos trabalhar preventivamente. nós sabemos que o mosquito Aedes aegypti é o que transmite esses três vírus. Hoje, nós temos a dengue como um adoecimento muito importante na sociedade brasileira. Se nós reduzirmos o vetor, nós estaremos reduzindo os casos de dengue, especialmente da dengue hemorrágica, que são as formas mais graves, e nós estaremos reduzindo a circulação deste vírus, que é o Zika. Portanto, esta mobilização nacional, que nós fomos, então, todas as universidades federais, as estaduais e os institutos federais, foram convocados na terça-feira, agora, pelo Ministério da Educação, para nos associarmos a esse grande movimento, porque o Ministério da Educação, e o governo federal, a partir do Ministério da Educação, identifica a potência que o sistema de educação brasileiro tem nesta mobilização. Porque, se nós considerarmos toda a educação básica, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior no Brasil, hoje, no mínimo, 160 milhões de brasileiros, de uma forma ou de outra, têm um contato, porque, para cada estudante, trabalhando uma ideia que vai impactar com mais três pessoas, mais quatro pessoas, nós vamos ter um movimento que atingiria, de forma muito rápida, 160 milhões de pessoas. E aí, claro, inclusive, hoje de manhã, nós estávamos reunidos com o nosso reitor, definindo quais são as ações que nós vamos desenvolver no âmbito da universidade. Foi composto um comitê, e esse comitê, então, vai articular um conjunto de ações para dentro e para fora. Mas, se cada um de nós, como cidadão, tiver uma ação proativa nos nossos espaços, que seja a nossa casa, moramos, ou dentro do nosso apartamento, ou na nossa casa, e conseguirmos ir nos próximos 90 dias, semanalmente, fazer uma passada, uma revisada, naqueles, quais são os riscos maiores, vaso de flor, quem tem pneu, quem tem até aqueles potinhos de água para animais, lonas, caixa d'água, essas coisas que estão tão corriqueiras no nosso espaço doméstico. Se, semanalmente, nos próximos 90 dias, nós tivermos uma ação positiva, cada um no seu espaço, seguramente, o poder público, seja municipal, estadual, e a União, vão poder dar conta daqueles espaços que hoje são chamados espaços públicos, que precisam também serem olhados. Agora, se cada um de nós, como cidadão, não fizermos uma ação positiva, não há ação de Estado que dê conta, porque os estudos mostram que 90% dos criadores estão dentro das casas, não estão soltos os mosquitos, a fêmea vai depositar seus ovos em um lugarzinho onde tem água. Professora Terezinha, tendo em vista esses comandos do Ministério da Educação e Cultura, a reunião de hoje pela manhã com o reitor, como a Universidade Federal de Santa Maria pode se projetar dentro desse cenário? Tem duas questões importantes. Primeiro, nesse cenário nacional articulado com o governo federal, tem duas ações bem importantes que vão ocorrer no mês de fevereiro. Primeiro, que até no dia 19, foi feito um levantamento das capitais e dos municípios com maior incidência de dengue hoje no país. então foram elencados em torno de 300 municípios que até o dia 19 vai ter uma ação muito intensa nesses municípios. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o caso de Juic, que é um município que está 100% do seu território coberto pelo Aedes aegypti. Então, nesses municípios que são municípios pilotos da estação, as três esferas de governo contam com a o apoio e a parceria do Exército Brasileiro. Então, o Exército está colocando neste movimento 200 mil soldados que vão contribuir em cada município com os agentes nesta visita e a ideia é dessa conscientização e recolhimento desses resíduos, latas, essas coisas, esses materiais que são criadores potenciais. e isso até o dia 13, até o dia 19. A partir do dia 19 começa uma segunda etapa que é um envolvimento para que mantém esse trabalho com os municípios, mas aí entra em 100% dos municípios brasileiros que será um trabalho com a rede de ensino. Começa pelas escolas, então, todo um trabalho com as escolas municipais, educação infantil, fundamental, ensino médio e com as universidades justamente porque este é um, é uma rede que tem uma capitalidade muito grande dentro do país e a ideia é que a gente possa, então, estar contribuindo com as ações que cada município, cada estado vai desenvolver. E as universidades, então, elas foram convidadas e convocadas, então, cada um, cada servidor público, né, federal, nós temos a responsabilidade, um movimento para dentro e um movimento para fora. No movimento para dentro, então, né, então foi, o ministério também solicitou que cada instituição componha um grupo gestor, né, neste, né, deste evento, né, do combate ao mosquito e que a gente possa, então, fazer todas as ações de educação, de promoção, de prevenção para dentro dos espaços da universidade. Então, cada prédio, cada, né, cada espaço, nós vamos ter que também, dentro dos nossos espaços, né, da universidade, fazer todo esse acompanhamento, essa revisão, enfim, né, que são ações e que cada servidor, cada estudante receba informações adequadas sobre isso. E um segundo movimento que é esse movimento para fora de nós nos associarmos com as secretarias municipais de educação e de saúde dos municípios nos quais a universidade interage, né, somando forças. Parando para pensar, são milhões de pessoas mesmo abrangidas com essa medida do governo. E nesse sentido, né, nós hoje discutimos, né, foi instituído esse comitê, daí o professor Colau, do NTE, então, ele vai ficar com o nosso, vai ser o articulador, né, desse grupo, formado pela ProReitoria de Extensão, pela ProInfra, representante do hospital universitário, né, aqui da TV e da rádio da universidade, enfim, é um conjunto de setores internos dentro da universidade, o próprio pessoal ligado também a, não a TV, a coordenadoria de comunicação, a coordenadoria e também a 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 o acesso aos nossos professores, alunos, aos nossos, e hoje, né, os meios de comunicação, as mídias, né, são estratégicas para a gente ir construindo este, né, este, essa, esta visibilidade, dando essa visibilidade, construindo essa rede, né, essa teia de comunicação, e eu entendo que, né, esta guerra, se dá para usar esse termo, esta, nessa ação, ela é uma ação que ela, ela vai ter sucesso se nós individualmente e coletivamente reconhecermos que nós só vencemos, né, um um inimigo, vamos pôr aqui entre aspas, né, esse, esse vetor, se nós, cada um, se sentir corresponsável por si e pelo outro, porque se não, né, qual é a alternativa que tem hoje? É passar veneno, e aí todos nós seremos, né, quer dizer, nós podemos reduzir a proliferação do vetor se tivermos ações positivas, e esse, né, talvez tenhamos agora, né, uma, uma situação bem objetiva, né, ontem eu participei do lançamento do, da campanha no município de Santa Maria, né, e o representante das Forças Armadas dizia justamente isso, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma ação, né, de cunho coletivo, né, em que cada um, nós vamos, né, de certa forma, né, revelar a nossa capacidade, nossa solidariedade enquanto sociedade brasileira, né, que não é só pensar no meu, né, que eu só cuidar, né, achar que não vou ser afetado, sim, e só para contribuir nesta linha, né, claro que ainda é muito recente essas, essas manifestações, os estudos, né, estão começando, mas a Organização Mundial de Saúde essa semana fez uma revelação de que está tendo caso de transmissão do zika vírus, né, por outras formas, né, de outras formas que não só pelo vetor, e, portanto, né, se confirmar lá na frente essas situações, nós também estamos num outro cenário sanitário mundial muito importante. Então, o que eu chamaria atenção, assim, para cada um, né, que está ouvindo e que compartilha, né, desta preocupação, que a gente não dá para achar que não é importante, né, não dá para achar que, ah, isto é só mais uma, não. Nós estamos, né, e eu tenho dito as gerações jovens têm que ter consciência que se esse vírus vier confirmar aqui a médio prazo esta, esta força que ele tem, ele vai produzir, né, ele vai produzir um quadro sanitário muito sério no cenário nacional e no cenário internacional. Então, não é um problema só do Brasil que a gente achar nessa coisa meio, né, de baixa autoestima que é a nossa, né, nossa incompetência local. Esse é um problema mundial e mais do que isso, né, o Aedes, nós já falávamos, eu sou da área de saúde dos anos 80, a gente já dizia isso, mas como sempre a dengue foi associada a lugares de vulnerabilidade ligada a, né, a populações mais frágeis economicamente, a gente sempre dizia e continua dizendo, né, que coloca também na pauta a necessidade de nós enfrentarmos, né, a questão do saneamento básico no país, né, quer dizer, estas são medidas de médio e longo prazo para a gente também reduzir o vetor, né, e esse é um problema da sociedade brasileira, mas até lá nós temos ações que podemos fazer com baixo custo, né, nessa ideia do compromisso coletivo que cada um de nós tem que assumir, senão não há possibilidade e as consequências elas vão se manifestar em 10, 15, 20 anos, né. Com certeza. A professora Terezinha falou daquelas atividades e realizações que são feitas dentro dos campos, dentro das instituições, a vigilância sanitária já veio aqui na universidade, não encontrou nenhum foco do mosquito, eles percorreram algumas regiões, entre o restaurante universitário, a casa do estudante, nenhum foco do mosquito foi encontrado, mas isso não é uma situação para ficar calmo, não, não tem mosquito, então vamos ficar calmo. Aí sim, né, o cuidado é muito maior porque o campus também é muito grande, né. e porque a gente tem que saber que hoje você pode não ter a larva do mosquito, mas semana que vem, né, passou aí, né, um mosquito, uma fêmea, depositou seus ovos e por isso que nós precisamos fazer essa vigilância, né, se nos próximos 90 dias a sociedade como um todo semanalmente fizer esta ação, né, nós vamos quebrar esse ciclo da multiplicação, né, do mosquito e, portanto, nós vamos reduzir a circulação desses vírus por consequência, né, então essa é uma ação, né, que nós precisamos estar vigilante, nós não podemos também, né, nós também temos que ser exemplo, né, nessa questão, a universidade precisa também ser proativa e nós estamos, então, agora rapidamente até agora nós estamos entrando no feriado do carnaval, mas na sequência do feriado do carnaval estamos pensando um conjunto de, enfim, de produtos, enfim, de ações que nós vamos propor, então, para a universidade usando, né, a TV, o rádio, né, a multiweb e pensando, né, que nós não temos só o campo de Santa Maria, né, nós temos que olhar os nossos cinco campos, nós temos que interagir com todos os nossos, né, com a comunidade acadêmica e que cada um de nós também, como servidor da universidade, como estudante, seja multiplicador desta ação positiva, né, e em 90 dias nós vamos ter, né, a nossa expectativa no cenário nacional que a gente tenha um cenário passado verão, né, que a gente possa, né, com isto, reduzir o vetor e para o próximo ano, né, nós vamos ter menos casos de dengue e de, né, da circulação do vírus, do zika vírus, então, que esse é um efeito, né, que vai se produzindo ano, pós ano, até nós chegarmos, né, talvez a gente não venha eliminar o mosquito, né, no cenário nacional, mas a gente venha manter em níveis que ele não provoca, né, esta, né, que os, enfim, que ele não venha produzir esta emergência sanitária que nós temos hoje, né, e só pegar dengue, né, os dados de, né, de contaminação por dengue já é uma tragédia sanitária, né, e associada ao zika vírus, então, o quadro fica muito mais grave, né. Com certeza. Como a professora falou, esse é um trabalho de todos, não adianta pensar, não, eu não vou fazer porque o meu vizinho também não faz, tantos pátios aqui perto de casa não fazem, não vou fazer, só põe a telinha, passa o veneno, mas não adianta, é uma ação conjunta e sempre vale lembrar, como a professora falou, manter a caixa d'água sempre fechada, remover folhas, galhos, tudo que possa impedir a passagem da água ao correr pelas calhas, não deixar a água da chuva acumulada no pátio, quem tiver tanques de armazenamento em casa com água deve lavar o interior desses recipientes semanalmente com escova e também com sabão. E sabe aqueles pratinhos onde ficam os potes das flores, muito comum em todas as casas, água do cachorro, dos gatos, tem que lavar por dentro e no caso do pratinho das flores encher até a borda com areia, até a borda para não correr o risco de se acumular um pouquinho de água e entrar um mosquito. E nessa linha, lembrei que uma das coisas importantes, a gente identifica no bairro onde a gente mora, mesmo quem mora no centro, você vê lá, tem o teu vizinho lá que está com água na piscina, não tratada e tal. Agora, qual é a nossa responsabilidade? Nós temos que ligar, caso a gente identifica que tenha uma casa lá, uma piscina, aquela casa está fechada, tenha um tanque, uma piscina, tenha sucata, materiais soltos, nós temos que informar o gestor público municipal, a vigilância sanitária, por quê? Porque a vigilância também nos municípios está articulada com o conjunto, com a defesa civil do município, do estado, com as próprias forças armadas, tem toda uma estrutura, inclusive, e a possibilidade de que essas casas que estão fechadas serem abertas para o poder público ir lá fiscalizar, porque hoje nós estamos, não há mais possibilidade de a gente ser permissivo em relação ao outro que também não é responsável. Todos nós vamos ser responsáveis de uma forma ou de outra, então podemos ter uma responsabilidade ativa da preocupação individual e coletiva, agora se nós nos omitirmos nesta ação que é uma ação do Estado brasileiro, isso diz respeito à sociedade brasileira, a sociedade também tem que ter ações contra as pessoas que são omissas naquilo que é das suas responsabilidades, seja enquanto residência e mesmo como em várias atividades que a gente sabe que tem materiais a céu aberto, essas coisas todas nós vamos ter que enfrentar, tocar nessas questões que às vezes as pessoas não gostam de que sejam ditas. O TV Campus Entrevista recebeu aqui a professora Terezinha Reckweiler, professora, muito obrigado por ter vindo ao estúdio da TV Campus esclarecer um pouco desse assunto que é tão importante mas que a gente precisa todos os dias, não é nem bater na mesma tecla, mas é conscientizar o máximo de pessoas. Sem dúvida, eu acho que todas as ações são ações que dependem muito da nossa consciência, da nossa cidadania, então, e esse é o momento que a sociedade está sendo convidada a mostrar essa dimensão da cidadania. Então, o nosso convite da UFSM é que cada um que compõe a comunidade acadêmica e o seu círculo de relacionamentos familiares possam estar contribuindo para que nós possamos garantir para as futuras gerações segurança, seja em relação a dengue, seja em relação à eliminação desse vírus novo que poderá produzir coisas muito, uma situação sanitária muito séria para essas gerações novas que estão aí se constituindo. Tá certo, muito obrigado professora Terezinha, obrigado pela sua companhia, você pode conferir na íntegra esses e outros programas da TV Campos no nosso canal do Youtube, youtube.com barra tvcampos UFSM e para ficar por dentro das nossas atividades basta acessar nossas páginas no facebook.com barra tvcampos Bom dia a todos. Bom dia a todos.